E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e vamos continuando com o Chroma Squad, diretamente de onde nós paramos. Eu aproveitei e fiquei tentando aqui algumas vezes, não vamos mais utilizar dinheiro. Então eu fiquei utilizando aqui algumas vezes, perdi mil de dinheiro, mas tudo bem, pra conseguir aqui com os status bold. O que eu queria era esse aleatório, que algum desses viesse bom. E agora eu tenho 15% de chance de crítico. Tem 5% no meca, 5% de vida, 10% de ataque, o normal. Mas o que eu queria era isso aqui, 15% de crítico dá um status ótimo aqui, mais 25% de ataque, ou seja, eu tenho 35% de ataque extra e mais 15% de crítico. Agora vindo aqui, na ficha da IU, deixa eu ver, da IU, crítico 33, quem que tinha o crítico alto aqui? Era a IU mesmo, né? Não, a IU também tem um crítico alto, mas ele tem mais um, o Skibar, que vai dar um Rebidam. Mas o crítico da IU, ela é bem alta até, e vai aumentar mais 15%. Ou seja, aqui a IU ficou com 45, 46, 48, é o cálculo assim, os cálculos são bem ruins. Então ela ficou bem mais forte na questão de crítico, porque ela tem maiores chances de dar crítico. E isso é bom pra caramba. Muito bem, não temos muita coisa a fazer nesse vídeo. Antes de começarmos, obviamente, então vamos diretamente para o episódio que tem direito à luta de robôs gigantes e também um membro convidado para as filmagens. Badger, Badger, Mushroom, Mushroom. Cérebro detecta um misterioso poder hipnótico vindo do antigo armazém do Alien Gordino. Elite clássicos terá que agir com cautela, mas alguém fica empolgado demais para a ação. Agência máxima 13 mil. Local galpão do Alien Gordinho, aquele inimigo que a gente viu lá nas primeiras temporadas, se não me engano foi na primeira temporada que ele apareceu. Ele tá de volta. Temos que ganhar em 5 turnos. Hum, só isso, 5 turnos. Não tem mais nada, interessante. E já são dois. Realize dois movimentos acrobáticos e derrote o Monstro-Chefe com um ataque em time. Eu vou ter que ver direito como é que esse é ataque em time, mas eu tenho que derrotar ele. O meu aqui é um ataque finalizador. Então, mostra o chefe com ataque finalizador. E usar a defesa 4 vezes, tá? Então, isso aqui é com o Mecha. Obviamente, é com o Mecha, são 3 batalhas. A cidade mais uma vez precisa da ajuda de vocês, elite clássicos. Aparentemente, alguém está hipnotizando um monte de gente, porque o Lord Gaga mandou. E pelo jeito, os sinais de hipnotismo estão saindo direto do galpão do Alien Gordinho. Está se espalhando muito rápido e nós precisamos controlar a situação super rápido. Não se preocupe, cérebro. Nós vamos fazer tudo que for possível e vamos chutar todo mundo de lá. Não é esse tipo de heroísmo que a gente precisa, Yu. Precisamos pensar antes de agir. Quando envolvemos o destino dos outros, devemos sempre ser muito mais cautelosos. Levem isso pra vida. Você curte falar bonitinho, né, Edric? Mas é o meu chutão rod... Meu chutão rodado? Mas é o meu chute rotatório que acerta direto e salva a gente do perigo. Não seja rude, Yu. Tenho certeza que a Yu fará a coisa certa quando chegar o momento. Vamos... Esperem. Esperem. Vocês não devem ir diretamente para o galpão. Vocês podem sofrer a hipnotização também. Eu atualizei o capacete de vocês para que não sejam o alvo, mas... Bom, sempre há um risco, né? Minha voz chega até a falhar. Minha voz vai falhar de vez em quando porque... É... Climbo. Agradecemos a preocupação, cérebro. Você está certo. Vamos pelo bico. Já consigo ouvir um pouco dos murmúrios daqui. O monstro hipnotizante está com certeza por lá. Mas espera. A Yu? Cade você! Era o que faltava. Vamos logo para dentro. Algo não está certo. Alguns momentos antes, a Yu chegou no galpão. Não tenho medo de nenhum monstro. Edric vai ver que o espírito do heroísmo está dentro de mim também. Me dê essa força, Yu-tener! Cadê vocês, monstros? Assim que eu gosto. Não faça isso, Yu. A Yu. A Yu. Eu não sei quem é quem. Calma. Eu estou tentando... Estou tentando lembrar pela formação, mas é difícil. Administração e direção. Ganhe em cinco turnos. Tá. Vai ser moleza isso. Hum... Future Tatuário Quadrado. Já eliminou todos esses. Excelente. Ah não, ela venceu em counter. Foi em um turno, praticamente. Ganhe em cinco turnos. Pô... Era só isso. Batalha é fácil. Pronto, sistema de narração. Pode falar. A Yu-Song voltinha novamente. Não sou monstrim de ninguém. Quem é você? O efeito da hipnose deve estar acabando. Mas não importa agora. Eu posso lidar com você depois. O menapoleão corta-parte. O maior líder dos monstros. Mais um. Que vai conquistar a terra. Você não trabalha para o Lorde Gaga, roupa maluca? Porém. Mas ou menos. Mais ou menos. Mas ou menos. Tem Närade. Sabe? Mas eu ainda sou o maior líder depois de... Especialmente porque meus poderes hipnóticos... Fizeram você derrotar o Elite Clássicos por mim. O quê? Eu não faria isso. O que está acontecendo? De repente, tudo começou a rodar e rodar na cabeça de Aline, até que um apagão acontece. Enquanto o efeito da hipnose do Napoleão Cortaparte é aliviado. Eu não acredito. Desculpem, eu pensei que vocês eram monstros. O que foi que eu fiz? E foi o Owen que ela matou no counter. Por isso que eu achei engraçado. Porque o Owen que tem a habilidade de revidar. E ela atacou revidando o Owen. Ela derrotou revidando ele. Maldade. Eu não vou te perdoar por isso, Napoleão Cortaparte. Você não precisa lutar só, Yu. Ame. Eu notei aí que alguma coisa estava errada. Então dei a volta no galpão antes. Esse monstro... Esse monstro te enganou. Mas ainda há tempo de fazer o certo. Vamos lutar agora. Vocês acham que conseguem te me derrotar? Duas pessoas? Duas pessoas? Se cooperarmos e lutarmos com a estratégia, claro que vamos te derrotar. Tenha instrução de direção. Realize dois movimentos acrobáticos. Eu gosto de monstro-chefe com ataque em time. Falta o ataque em time. É porque vai ser só a Tami e eu. Tá perfeito. Tami, faz o seguinte. Venho aqui. A gente elimina ela. Não, não era pra mudar de estilo. Apertei errado sem querer. Mas tá bom. Vamos sair. Toma mais dano. Você vai tomar essa que vai ser derrotado. Uh, legal. Uma tira telepática. Toma o meu pro ali. Toma o counter. Já foi eliminado. Não deu o counter, mas tá bom. Toma a counter. Toma a counter de novo. Ah, caramba. Ai, caramba. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou chegar lá, não. A Yuu vem pra cá. E agora você também. Eu vou vir aqui. Vou trocar de estilo. Estilo do tigre. Vai atacar ela, vai se recuperar um pouco Tá, o Napoleão corta a adega Vem embora Pula embora de novo pro seu ataque E não tomou carro Isso é muito bom, progêner Ah, não, tava muito longe Eu até chego um pouquinho mais perto Uma crítica minha Tem que ter cuidado que ela tá com pouquíssima vida Uma calca Uma calca Deixou de tonteado Isso é ótimo Fica aqui na frente Pra proteger Excelente Excelente Ah, faz o seguinte Como não precisa se preocupar tanto assim? Então Aí, ó Aí, ó Aí não vai fazer nenhum... Ah, pena Esconde aqui, ó O único jeito Então não vai usar também como... Ah, tá bom Ela tomou um calca Tem que realizar mais um... Ah, tá bom Vem pra cá E... Vem pra cá Isso Excelente Que ela vai sobreviver Isso daí eu não preciso me preocupar tanto Agora... Eu espero que funcione o ataque em conjunto Ops Excelente, funcionou Do jeito que eu queria Eu tive que raciocinar muito a guerra Mas funcionou Trabalhando Impossível Eu não posso ter sido vencido desse jeito Tão fácil Chegou a hora de crescer e destruir toda a cidade E a Rússia será próxima Volte aqui, seu covarde Galera, vocês estão bem? Não se preocupe Nós nos recuperamos muito mais rápido nesse jogo Eita, oi Quebrou na quarta parede de novo Desculpa de verdade, Edric Você estava com razão o tempo todo Agora eu entendo todo o lance de espírito de heroísmo Que você havia dito Não é só bater em monstros Nós cometemos erros, Sayu Mas o seu coração sempre está no lugar certo Não pode quebrar esse laço Não pode quebrar esse lanço de... Lanço? Agora que eu vi lanço Eu disse que ia vir errado aqui, mas tá bom Nada pode quebrar esse laço de amizade entre nós Eu entendo agora Vamos te lutar mais uma vez Feliz clássico e sigam-me Pega o Chroma Kiwa Agora foi ela que falou Boa Legal Defender quatro vezes e derrotar um chefe com ataque finalizando Vamos com um suquinho básico Mais suquinho básico Mais suquinho básico Mais suquinho básico Mais um Mais um Agora defende Perfeito Perfeito É, ótimo, tá valendo Vou fazer isso Ótimo de novo Agora ele vai usar o ataque especial dele Perfeito Isso que eu queria Eu derroto de ele e acabo não tomando ataque especial Será que eu uso? Né, ainda não, vai Vamos socar na cara Por minha vida toda Já era Agora eu não preciso mais brincar Especial a caminho Você acha realmente que você vai acertar o ataque especial em mim? Ah, fiote Sinto te informar que eu errei E tu vai acertar assim Perfeito É, é só isso Eu achando que era mais Eu vou tomar três golpes com cinco tiros Pra ficar esperto Eu só espero que isso aqui seja considerado um ataque Não, não é Ela vai ficar serena Ou é Final Final Ah, bom Vamos ver Vai causar um pouquinho de dano nele Cepet Ah, 22 mil De 25 a 29 Tá, dá pra atacar mais algumas Deixar ele bem fraquinho E agora Mega Man Ou Agora de Mega Man Vai Excelente Perfeito Perfeito Legal Meu mouse Pause de efeito A tela Ah, que eu não atingi a audiência máxima Tá me zoando Puts Eu vou rejogar depois Eu vou rejogar depois isso daqui Eu vou fazer a audiência máxima Ai, ai, ai Depois eu rejogo esse episódio Só pra eu ter computado que eu tenho toda a audiência máxima Porque eu não posso finalizar uma temporada sem ter audiência máxima Não posso A audiência máxima Foi malvado demais com a Tami Espera logo pelo futuro com o que ele merece A audiência clássica está a mesma coisa A audiência excelente 10 mangos Uma mança muito Tami Ela é a melhor Tá, ainda bem que eu passei a fazer backup Usa aqui duas cartas Não era do Iniciativa Vingativos Ei, olha quem foi convidado pelo Nick Anger Para entrar no grupinho fechado Uma cópia barata de uma galera obcecada por um Obcecada por densa no Japão Que legal, hein Acho que agora eles convidam qualquer um para entrar nisso Mas eles não perdem por esperar Vocês não podem colocar o garoto aranha de castigo Imagem bloqueada Imagem não pode ser carregada Tá, é o ppark Arroba Dailybug Ah, não É piada porque o Homem-Aranha Ah, tá, entendi É piada porque o Aranha não está nos Vingadores Ai, meu Deus É que se eu não me engano Na época que esse filme foi feito O Homem-Aranha Ele nem sequer tinha aparecido em algum filme dos Vingadores Monstros Norma De Papai Preocupado Arroba Meio.b É da Alemanha, eu acho Boa noite, gente Clássico Zink Estou escrevendo esse e-mail para contar que minha filha simplesmente ama o seriado de vocês Ela não para de falar sobre isso nem por um minuto Entretanto, ultimamente, quando ela vai dormir Ela fica preocupada que o Lorde Gaga e seus monstros venham atrás dela Perdi as contas de quantas vezes eu fiquei dentro do armário E, claro, nunca tem Lorde Gaga nenhum Nunca tem Lorde Verifiquei a taxa que ficou no armário O cara entrou no armário e dormiu lá para a filha dele ficar mais tranquila, coitado Verifiquei dentro do armário enquanto, claro, não tem nunca Lorde Gaga nenhum lá Mas o que eu devo fazer para ser um pai preocupado? Diga a ela que não vai ficar bem Manda um brinquedo do Mega C7 Bora salvar De novo Eu vou fazer isso daqui Uau, obrigado de verdade Esse brinquedo que vocês enviaram agora é o guardião da minha filha para as noites de sono Com isso do lado dela não tem medo Ela não tem medo nenhum dos monstros mais E estou feliz com o resultado que comprei todo o resto da coleção de Elite Clássicos também Ok, mais um fã E gastei 220 É, dinheiro é o de menos nesse... Nesse finalzinho de jogo Salvar ou não? Vamos ver agora como é que... Eu... Diz ela que vai ficar tudo bem Novos fãs, sim Bem, eu espero que sim Sinceramente, esse tal de Lorde Gaga parece bem perigoso mesmo Então eu disse a todos os meus colegas para assistirem o show de vocês para aumentar a audiência Hum... Interessante, gostei desse daí Gostei desse Deixa eu ver o que que era o outro ali que é novo Que eram três opções, né Cara não dizer nada Por isso que eu não disse nada Hum... Imaginem que vocês se contassem assim com seus fãs... Não acreditamos em vocês Podemos nos proteger logo Vai passar... Vai ver o show Tá bom, né Pô, mas não Eu ia dar o Megazs7 para a garotinha É, o dinheiro não teria tanto problema, mas pô Um fã Comparado a... Tem fãs Quero esse aí Obrigado pelo esse aí Obrigado pelo esse aí Obrigado pelo esse aí Desguiçado Mas é isso Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui E a gente continua no próximo vídeo aqui no canal da Elite Clássicos Tchau 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 Tchau